TV Digital, que estamos aqui com Francesco Simeone. Francesco é a Country Manager da Logan. Tudo bem, Francesco? Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Ah, bacana. Bom ter você aqui com a gente. Obrigado. Você fez uma palestra hoje. Sim. Falando um pouquinho das falhas da transformação digital. Do porquê que as empresas falham dentro de tudo isso. Eu queria que você explanasse para a gente, mostrasse para a gente os pilares, a importância desse processo todo para não vir a falhar. Sim. Bom, a transformação digital, ela está acontecendo, está acontecendo a uma velocidade enorme e a gente precisa se preparar também para não ficar impreparado na hora de ter que enfrentar os novos desafios. Tem uma pesquisa da Harvard Business School que mostra como o legado é que as empresas tem que repassar para as novas generações de trabalhadores para poder sobreviver com produtividade a essa nova era e achar estratégias que façam convergir pessoas, tecnologia e dados. A gente tem 47 zedabytes de dados à disposição para análise vindo de dispositivos digitais já no 2020. A previsão é ter esse volume enorme de dados e a gente precisa ter uma... se preparar isso, se preparar para poder aproveitar ao máximo dessa quantidade de informação. Então, eu, no específico, durante a minha apresentação, falei, obviamente, de como as estratégias mobile têm que fazer para poder maximizar esses resultados. Então, não é somente mais focar na mídia em si. A mídia em si hoje é uma commodity, mas o que está atrás tem que ser o motor e qualquer estratégia, então, a parte de Big Data, a parte de Business Intelligence, a parte de criatividade que não pode também faltar de existir, mas que tem que sempre ser um motor de engajamento para criar experiências personalizadas. Quanto mais dados, mais possibilidade de personalização e quanto mais cross-channel vira nosso ecossistema mediático, mais necessidade de transparência e de atribuição também a gente precisa. Então, todas essas verticais de Business Intelligence, todas essas verticais de análise de dados têm que ser os diferenciais verdadeiros dos players do futuro, ou, na verdade, da atualidade. Então, não é mais entender se a gente entrega impressões, entrega cliques, se a gente tem 10, 15 ou 20 aplicativos, mas é entender qual é a inteligência que tem atrás para que eu possa maximizar a ROI da marca dos nossos clientes e fazer que a publicidade não seja só algo que é chato, que atrapalha a navegação do conteúdo, mas que seja um serviço que melhore o dia-a-dia do cliente. Bacana. Tem uma frase que eu ouvi recentemente e achei ótima, que fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Eu queria até ressaltar isso contigo, entender um pouquinho, porque a gente vem falando muito de transformação digital, dentro do Digitalks e nos dias de hoje, mas a gente entende que tem algumas coisas que fazem muito... tem uma grande importância nesse processo, que é a própria cultura, a gente está falando de estratégias, vamos lá e voltamos uma big de uma estratégia, mas como que a gente amarra tudo isso para fazer acontecer? A gente fala, nossa, essa estratégia vai nos ajudar. Só que para fazer essa estratégia acontecer, existe um dia-a-dia, né? Sim. E esse dia-a-dia que eu entendo que é a verdadeira transformação. Claro. Olha, eu, além de trabalhar como responsável da Luga no Brasil, mas também ensino em uma escola de inteligência artificial aplicada ao marketing. Então, muitas vezes, a gente vem enfrentando essa mudança cultural, né? Ou seja, como o nosso dia-a-dia pode se preparar a enfrentar essas exigências culturais que vão surgir. Então, a gente, às vezes, fala, bom, e terá algoritmos preditivos que vão dizer se uma pessoa é culpada ou não culpada ou não juizado. Ou algoritmos preditivos que podem dizer qual é a diagnose certa para um paciente. E se isso falhar, de quem é a responsabilidade? Ou seja, uma cultura da ética também, da inteligência artificial, da ética, que está nascendo nova, né? Onde vai ter, de qualquer maneira, uma comunicação binária entre homem e máquina, entendeu? Então, a nível também de conhecimento, falando de cultura no específico, nível escolar. Tem uma entrevista do dono da Alibaba, que eu achei genial quando ele fala, por exemplo, porque o nosso sistema educacional, até hoje, foi baseado no conhecimento, né? Mas a gente não pode competir com as máquinas na base do conhecimento, porque as máquinas sempre vão saber mais da gente, vão armazenar mais informações da gente. Então, o que a gente precisa é mudar também até o modo de ensinar. Ou seja, não tem que ser mais baseado em coisas duras, mas em coisas mais soft, que as máquinas não podem fazer. Arte, teamwork, empatia, trabalho em grupo, solidariedade. Todas essas coisas, as máquinas não podem competir com a gente. Então, essas novas gerações têm que ser treinadas para poder exceler nos assuntos onde a máquina não pode chegar. E é aí que a gente vai sobreviver, porque se a nossa especialidade cultural ou educativa uma máquina pode fazer melhor, aí a gente vai ter problema. Então, acredito que a cultura vai ter que ser adaptada. E é assim, assim como, por exemplo, a inteligência artificial foi criada, foi modelada, imitando a inteligência humana. Acredito que hoje a inteligência humana tem que começar a se modelar como funciona a máquina. Ou seja, nunca parar de aprender e nunca parar de mudar. Então, tem que ser um machine learning, tem que ser um human learning contínuo. Human learning, muito bom, muito bom. Para a gente fazer uma conceptualização, eu queria que você nos desse umas dicas para não falharem no processo de transformação digital. Que dica que você daria para as empresas, para as pessoas que sabem da importância, que estão querendo iniciar todo esse trabalho? O que eles deveriam procurar em linhas gerais para cada um desses negócios que são peculiares a todos eles, mas que ao mesmo tempo têm que tomar certos cuidados porque podem vir a falhar? Porque não adianta eu seguir um caminho se eu estiver no caminho errado. Claro. Olha, eu acredito que tem, antes de tudo, a transparência. Hoje não dá mais para acreditar no World Garden. Não dá mais para ficar fechado no seu jardim murado e falar, não, meu dado é meu, minha tecnologia é minha, confio em mim e já era. Hoje precisa da prioridade, eu tenho até uma pesquisa que mostra como nos Estados Unidos, uma pesquisa do ano passado, da e-marketer, mostra como nos Estados Unidos, os 60% dos entrevistados, a pergunta, o que te faz escolher um fornecedor de dados, eles falam transparência. Muito mais que custo, muito mais que qualidade, muito mais que clusterização e transparência. Então a primeira coisa é ser sempre transparente, tentar deixar auditável tudo que você entrega para o cliente e todos os seus processos que você faz, que você usa para maximizar. Então a transparência é a primeira coisa. A segunda coisa é ser dinâmico, ou seja, o mercado muda muito rapidamente. No caso do mobile, a velocidade é, ou seja, quando falamos de desktop, você mudava o computador que você comprava em um ano, depois de um ano era velho. Hoje no mobile é lançado um modelo novo de celular por semana no mundo. Esse é um dado real. Então pode imaginar como a velocidade seja 10 vezes maior, que o mercado tem que se adaptar 10 vezes mais rápido que antes. Então as empresas têm que ter esse dinamismo, não podem ficar presas naquela burocracia paleolítica. Então as mesmas multinacionais hoje estão aprendendo pelas startups como se adaptar a esse dinamismo novo que o mercado tem. E depois, como eu falei antes, nunca parar de aprender. Nunca parar de aprender porque vivemos em uma época que é entusiasmante, que é o que é... Eu sou o filho dos anos 80. O que mudou o mundo em 30 anos é enlouquecer. Então a gente está vivendo isso na pele. Nós somos quem está vivendo a transformação. Então é algo super excitante, é algo super estimulante, mas ao mesmo tempo é também algo que a gente precisa estudar dia a dia. Porque senão a gente não vai conseguir se atualizar no que são as necessidades do mercado. Maravilha. Muito obrigada, Francesco. Eu que agradeço. Espero que você esteja com a gente mais vezes aqui no Digital. Será um prazer meu. Obrigado. 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 Obrigado.